E mais um dia, mais um dia do banheiro E minha mão de tanto esfregar pastilhinha Contra-se sem dignidade Preciosas Desistir é uma palavra que não tá no meu vocabulário Água e a lâmida Do meu estilete Não há massa agrílica que resista Desesperar vai adiantar? Não! Alguém vai limpar pra você? Não! Então vamos por partes Mais um milagrezinho ia ser bem-vindo Pra não desanimar O importante é dividir a parede Em espaços Então essa eu vou dividir em Dois, quatro, seis Ai, a lâmina caiu Ainda bem que não caiu no meu pé Porque eu tô de bota Protegida Depois a gente divide Essa em seis Essa daqui sei lá quanto Mas depois a gente vê E tem o chão Também dá pra dividir mais ou menos Em dez, seis, oito, não sei Cansei, vou cortar grama A minha amiga quebrou os dentes Olha lá Coitadinha Tá despedaçando Grama cortada Vou voltar Pras pastilinhas Sem desânimo Olha a macabra Olha só Ó Já limpei o tronco Talvez amanhã termina